Fala galera Corinthians Mil Grau aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do timão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Vem pro Corinthians agora Vitor Pereira não perde tempo e íntima meia de 18 milhões de euros a mudar para o Brasil. Vitor Pereira desembarcou no Brasil no último sábado, 26, para iniciar sua trajetória no Corinthians. O técnico português assinou o contrato válido até dezembro e já conheceu os pupilos no CT Joaquim Grava. A tendência é que esteja no banco no clássico contra o São Paulo no próximo final de semana pelo Campeonato Paulista. Quem conhece o trabalho de Vitor há bastante tempo é Oscar. O meia-brasileiro, ex-São Paulo e internacional, trabalhou com o português por três temporadas no Xangai Sip, da China, onde criaram uma relação de amizade também fora dos gramados. Em entrevista ao programa Esporte Espetacular, da TV Globo, o amador de 30 anos definiu o novo comandante do timão. É um cara muito inteligente, muito ativo, que gosta de puxar a torcida. Às vezes ele é meio estressado, mas é um cara muito gente boa, super do bem e que é muito inteligente. Ele é um treinador que ganha jogo. Gosta de time que joga para frente, mas time que ganha jogo, sabe, analisou Oscar. Em certo trecho do E.E., Oscar revelou conversa com Vitor Pereira após o técnico aceitar o convite do Corinthians. Rolou até uma intimada do português no meia para deixar a China e retornar ao país natal. Eu escrevi vai, Corinthians, e mandei mensagem para ele, Vitor Pereira, dando boa sorte. Ele falou obrigado, amigo. Vem pra cá, vem pro Corinthians agora, e eu falei não, quem sabe mais pra frente, revelou o Oscar. Para tirar Oscar do futebol chinês, qualquer time do Brasil deverá ter muito trabalho. Afinal, o meia tem contrato vigente no Xangai até novembro de 2024. Seu valor de mercado hoje é de 18 milhões de euros, mais de 104 milhões de reais na cotação atual. E você, torcedor alvinegro, o que acha da contratação de Oscar no timão? Deixe sua opinião nos comentários.